O animal foi cedado para a extração. Especialistas britânicos também ajudaram. O elefante asiático, de 19 anos, se chama Grand e mora no zoológico de Tbilisi. O marfim, encontrado nas presas dos machos da espécie, é usado na fabricação de colares, enfeites e obras de arte. Por causa do alto valor comercial, a caça ilegal frequentemente coloca elefantes em risco. O marfim, o marfim, o marfim, o marfim.